É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Apareu assim pra ela apare력as vai, vai com o bumbum vem com o bumbum vai mexe o bumbum vai com o bumbum vai trece o bumbum vem com o bumbum vai treco o bumbum Autenticamente falando, o que aí porra?